Aleluia, eu me alegro porque Deus ainda cumpre promessa na terra, na vida de crente. Mateus 26, com Dibustum. Mateus 26 e 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando-o, batiu e deu ao discípulo e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice e dando graça, e dizendo, bebei-o todo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto da vida até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das sobe veias. Aqui, esse lindo pão feito pelo padeiro, qualquer homem, agora vai ser orar. Dê-lo abençoar, consagrar. Você, que começou a primeira ceia em janeiro, está aqui na última do mês de dezembro de 2014. Dê obrigado a Jesus, que é muita coisa. Se alegre da presença de Deus. Não venha aqui cumprir tabela, mas venha comer tabu de pão que simboliza o corpo do mestre escuro e da garganta. Cuidado. Matibão Mário Pedro, senado e mais, me pergunta, sua mão está limpa para botar a mão no prato? Se não tiver, procura o diabo da igreja para pedir perdão. que Deus ainda perdoa. Glória a Deus. Temos uma dúvida no seu coração. Não pegue o pão. Ampe que não peça a pétala. Esse final de ano de 2014. Esse pão aqui, o cálice, já me curou duas vezes na ceia, meu irmão. Pode curar você também. Pode curar você também. Vou fazer nesse detalhe, porque a última ceia de 2014. Paz esse ano, em paz com Deus, em paz com todos. Se você tem algum intrigado, não pegue aqui não, pão não, prato não. Que Deus não vai aceitar e nem receber sua santa ceia. Se eu não posso olhar nem para a cara de fulano e de fulano, e como você pode botar o tamanho no prato da ceia. Amigo fiel. Amigo fiel. Amigo fiel. Vamos orar a Deus. Para alguém se arrepender. Deus está falando o que aqui tem, irmão. Quem confessa e beija alcança a misericórdia. Pecado não se guarda. Pecado não se guarda. Pecado joga no mato. Mas no esquecimento. Mas no esquecimento. Nem se guarda doença e nem pecado. Pecado se tira através do perdão. 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 Amigia. Você pensa? Que Deus a ele não fale no meio do seu povo não Ainda tem Daniel na terra Ainda tem Davi, ainda tem Moisés Que tem a comunhão com ele Amor a Deus Amor a Deus Mas Deus está falando E se me revelar Eu falo de quem é Glória ao nome de Deus Glória ao nome de Deus Glória ao nome de Deus Meu Deus Que grande responsabilidade é Deus que me dá nesse momento Pai glorioso, Pai santo Aleluia Pai santo, Pai da graça Pai da misericórdia De poder no sangue e na terra Está aqui nas minhas mãos esse pão feito pelo pateio Deus alegre o coração do céu Glória ao nome de Deus Glória ao nome de Deus Música sobre a ele é cheio Aleluia Deus lhe sabe que o Deus deixou Aleluia sinta a presença de Deus nesta noite aqui nesta congregação Aleluia Aleluia Ah Senhor, quanto eu mais senti a tua presença mas Deus nesta noite está tirando frisa de crente Aleluia está tirando desânimo Aleluia está tirando angústia Deus está aqui nesse pão que agradeço amarei 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 Ah, Jesus, eu agradeço pela tua presença, alegrando os corações de nós aqui nesta última ceia de 2014. Que agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.